Olha, o governador se tornou um mestre em inventar mentiras e criar fake news. O próprio vice-governador ontem desmentiu, aliás, tudo que o governador falou foi devidamente desmentido. Eu não vou baixar o nível, não vou descer ao nível dele, que está naturalmente desesperado, porque está vendo que, se Deus permitir, com a vontade do povo baiano, a derrota está se aproximando. Então, o que a gente pode responder é com o que vocês estão vendo aqui agora. E sobre esse palanque com a família Leão aqui, o que vocês pensam para a cidade? Na Bahia toda, nós estamos com uma aliança forte com progressistas. Eu pretendo comemorar também, no dia 2, a vitória de Kaká, nosso senador. Claudio de Freitas está no meu coração, é uma cidade pela qual eu tenho um carinho muito grande, muito grande. Temos uma relação de irmandade, né, Salvador e Lauro de Freitas, que são cidades irmãs. E se Deus me permite ser governador, eu vou trabalhar para Lauro de Freitas, ser uma cidade cada vez melhor. Vamos enfrentar o problema da violência, que é sério aqui com o Mãe Salvador. O problema da saúde pública, que o povo de Lauro sofre, como sofre o povo da Bahia toda. Vamos cuidar das nossas crianças e jovens, das escolas estaduais aqui em Lauro de Freitas. Vamos pensar na perspectiva de ampliar a oportunidade econômica de geração de emprego. Vamos trabalhar pela cidade como jamais outro governador trabalhou.